Aleluia Senhor Então cante assim Quero beber das tuas fontes Quero me encher mais de ti Quero tocar nas tuas vestes Sentir virtude sair Sente comigo Quero beber das tuas fontes Quero me encher mais de ti Quero tocar Quero tocar nas tuas vestes Sentir virtude sair Como o som Como o som de muitas águas Quero ouvir tua voz Fala-me, estou aqui Vem trocar minhas vestes Pra que eu possa entrar no santo Dos santos E te adorar Eu tenho sede Eu tenho sede de ti A minha alma anseia A minha alma anseia por ti, Senhor Tu és digno de louvor Minha vida eu te dou, ó Deus Relo em meu compas Eu tenho sede de ti, Senhor Minha vida eu te dou, ó Deus Relo em meu compas Ó Deus, ó Deus Ó Deus, tu és maravilhoso, Senhor Tu és o motivo da nossa adoração Então receba o nosso louvor Como o aromão suave Como o som de muitas águas Aleluia Como o som de muitas águas Quero ouvir tua voz Fala-me, estou aqui Vem trocar Vem trocar minhas vestes Pra que eu possa entrar No santo Dos santos E te adorar Eu tenho sede de ti A minha alma A minha alma anseia por ti, Senhor Tu és digno de louvor Minha vida eu te dou, ó Deus Relo em meu compas Eu tenho sede de ti Eu tenho sede de ti A minha alma anseia por ti, Senhor Tu és digno de louvor Minha vida eu te dou, ó Deus Relo em meu compas Relo em meu bom pastor Relo em meu bom pastor Aleluia Relo em meu bom pastor Relo em meu bom pastor Aplauda Ele Com todas as tuas forças Só Ele é digno Digno é o Senhor